Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vou mandar um salve também pra nossa patrocinadora KTO, No The Odds, a melhor casa de apostas do Brasil. E eu quero trocar uma ideia com vocês sobre algo que eu acho que a gente nem tá conseguindo curtir direito, que é o fato do Atlético ser líder do Campeonato Brasileiro. E por que a gente não tá conseguindo curtir direito? Primeiro, a gente perde o jogo seguinte contra o Danúbio. Então, já é um quebra-clímax ali, um pouco chato de você acabar lidando. E depois de você ter a paralisação por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. Então, acaba sendo um cenário que o torcedor do Atlético, ele tem essa liderança, e depois de você conseguir ganhar do Palmeiras, então, na teoria era pra ser uma liderança ainda mais valorizada, como um fator que acabou ficando de lado, mas não é pra ficar de lado. Porque eu acho que a maneira como você lida com essa liderança do Campeonato Brasileiro é a maneira como você vai lidar com o restante da competição e como você vai valorizar o restante da competição. Então, fica aqui um início de campanha pra gente olhar pra essa liderança e entender o quão grande ela é, seja na sexta rodada, seja na trigésima quinta. Vamos botar assim, porque ali a partir de 36ª, 7ª, 8ª, aí a parada já fica mais verdade. Mas acaba sendo um sentimento que ser líder do Campeonato Brasileiro é muito difícil, gente. Ser líder do Campeonato Brasileiro é uma missão muito, muito, muito difícil. A gente tá falando do Campeonato Brasileiro mais equilibrado dos últimos tempos. Muito difícil. Todo time tem bons jogadores. Assim, a gente vê, por exemplo, um Flamengo sofrendo contra um Atlético-Goneense. A gente vê um Criciúma dando trabalho pra bastante gente. A gente vê Palmeiras tropeçando aí. Então, assim, não tem aquele roteiro certo. Ah, não, vai ser Flamengo, Atlético-Mineiro e Palmeiras lá em cima e o resto vai se virando. É um campeonato que se mostra extremamente imprevisível. E você, no começo de campeonato, como o Atlético vem fazendo, consegue quatro vitórias em seis jogos. E dentro dessas quatro vitórias, a gente tá falando de vitórias expressivas, gente. A gente tá falando de vitórias contra Palmeiras. A gente tá falando de vitórias contra a equipe do Internacional. Vitórias assim que a gente bota entre os jogos mais difíceis do campeonato. Então, a liderança do Atlético precisa ser muito valorizada. Até pra quando os jogos voltarem. E a gente já vai ter um Flamengo logo em sequência. E depois a gente vai entender quando enfrenta a Fortaleza. É aquilo, não tem jogo fácil o Atlético olhar pra essa liderança como a missão da vida dele. A missão da vida do Atlético, nesse momento, é se manter líder do Campeonato Brasileiro. Que mesmo, até agora, sendo uma temporada de título pro Furacão, é uma temporada que dá pra dizer que o Atlético tem a liderança do Campeonato Brasileiro como seu principal feito. Como sua principal conquista até agora. Mas é aquela questão, é se manter. E quando você é líder do Campeonato Brasileiro, você tá em evidência. Você é aquele time-alvo ali de todos os outros times. Então, a partir do momento que você é líder, todo mundo vai querer tirar ponto de você. Todo mundo vai te estudar mais, todo mundo vai te analisar mais. E o Atlético vai precisar saber lidar com esse cenário. O Atlético vai precisar lidar com essa situação. Que, volto a dizer, não é uma situação fácil de se lidar. É, vem até uma declaração que vários jogadores daquele Real Madrid que ganharam, e ganharam muita coisa ali, com o Cristiano Ronaldo, Marcelo Benzema, Casemiro e tudo mais, falavam, chegar no topo, é, não vou falar que é fácil, mas é mais fácil do que se manter no topo. Porque você vira o alvo da grande maioria ali. Você vira o clube que a grande maioria quer derrotar. Você vira o clube que a grande maioria quer te colocar ali, numa situação desconfortável. E assim, eu acho que a liderança do Campeonato Brasileiro, ela fala de um início muito bom de competição do Atlético, né? Que era uma das grandes questões que o torcedor do Atlético tinha algum receio. O discurso no Campeonato Paranaense era, pô, beleza, tamo bem no Campeonato Paranaense, líder do... Mas como vai ser no Campeonato Brasileiro? Será que a gente vai conseguir competir da maneira que a gente tá competindo no Campeonato Brasileiro? E óbvio que o Atlético não ia ser aquele time dominante que foi no Campeonato Paranaense, até pelo nível da competição. Mas o que dá pra dizer é que o Atlético, mesmo não sendo uma equipe dominante, ele vem sendo uma equipe que se adapta muito bem a um cenário de alta competitividade. E vem dando a resposta. Eu acho que o grande mérito do Atlético ser líder do Campeonato Brasileiro acaba sendo esse. Um Atlético que responde muito melhor aos maiores jogos. Um Atlético que responde muito melhor quando o Sarrafo sobe, o que é até uma preocupação pras outras competições. É uma preocupação do tropeço contra o Danube, é uma preocupação do tropeço contra o Ipiranga. Porque quando o Sarrafo sobe, aparentemente, esse Atlético já mostrou capacidade de entregar. A questão é quando o Sarrafo tá lá embaixo. Mas se tem alguma boa notícia no Campeonato Brasileiro, é que a tendência é que o Campeonato, ele seja sempre de um nível muito alto. E nisso o Atlético vem conseguindo entregar. Nisso o Atlético vem conseguindo ser um time muito confiável, sabe? Então, pro retorno do Campeonato Brasileiro, já tem um jogo muito difícil contra o Flamengo. E eu ouso dizer, eu prefiro hoje que o Atlético enfrente um Flamengo do que enfrente um Fortaleza ou um Criciúno. Eu acho que, pô, de nível competitivo, que eu acho que é a principal característica desse time, a tendência é esse time dar uma resposta melhor contra o Flamengo do que contra o Criciúno. Pra vocês entenderem o resumo do Atlético nas grandes competições. Muito bem contra os maiores times, não tão bem contra os menores. Mas o Campeonato Brasileiro, você precisa ser regular. Então você precisa entregar tanto contra o Flamengo, tanto contra o Criciúma. Não tem esse meio termo. Mas não, tudo bem você não entregar contra os times menores. Você precisa entregar contra todo mundo. E acho que esse momento de paralisação, pensando num Atlético mais competente e com mais armas, vai ser muito positivo. pra gente voltar ainda melhor pra enfrentar, por exemplo, o Flamengo. A gente tem uma melhor no primeiro, mas depois vem o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. É o nosso retorno no Campeonato Brasileiro. Cara, a expectativa que eu tenho, por exemplo, é de a gente ver um lado direito ali com o Godó e o Nicão funcionando melhor. A expectativa que eu tenho é de você ver as movimentações do Pablo abrindo espaço pra mais gente pisar na área. Um Zapeli pisar na área, um Eric pisar na área. Eric, Zapeli e Fernandinho, que hoje formam o nosso meio campo, interagindo mais. Um Canobio entendendo melhor que o Esquivel ali no lado esquerdo, no momento que o Esquivel vem pra dentro, no momento que o Esquivel vem pra fora. Porque eu acho que individualmente a gente já faz uma temporada muito boa. Individualmente nossas armas já são muito convincentes. O grande ponto agora é pegar essa individualidade que eu acho que hoje transborda no Atlético e criar mais armas coletivas. Pra aí você ter mais alternativas de chegar ao gol. E óbvio, se manter seguro defensivamente, a gente vai ter o retorno do Thiago Eliano. E fica agora também a grande questão, né? Quais jogadores vão sair nesse momento no futebol brasileiro? A gente tá quase que esperando ali a saída do goleiro Bento. O goleiro Bento vai fazer falta, tenho certeza. Apesar do Léo ser muito bom. Mas também o nosso olhar tem que ir pros outros clubes. Quem o São Paulo vai perder? Quem o Palmeiras vai perder? O Palmeiras pode perder o Hendrick. Perder o Hendrick não vai ser fácil de substituir. Quem o Flamengo vai perder? E às vezes não é uma perda. Ah, porra, o Hendrick, o Bento, os jogadores assim, muita evidência. Às vezes pode ser um derrascaeta, que é um futebol árabe chega e compra, que muda o nível do campeonato. Ou muda a história de um time no campeonato. Por exemplo, imagina se o Cruzeiro não conseguiu contratar o Matheus Pereira. É um time que vai sair e vai brigar embaixo, naturalmente. Imagina se o Fluminense perde o John Wares. Isso é tudo, eu tô falando de jogadores que têm especulação. Então também vai ser algo que vai nortear. Vai nortear muito o campeonato, porque o Atlético vai precisar ficar muito esperto nesse aspecto de liderança. Volto a dizer, acho que o Atlético tem um time muito bom, acho que o Atlético tem boas opções no elenco, acho que Bento Godói, Gamarra, Esquivel, ou Thiago Eliano e o Kaique Rocha ali, formando a linha defensiva, Eric Fernandinho, Zappelli, Canóbio, Pablo, Coelho, Mastriani, Nicão, enfim, Christian, Vida do Banco, Fernando, Felipinho, é um time que pode ser líder do campeonato brasileiro. Pra mim não é uma grande... Oh, o Atlético é líder do campeonato brasileiro. Mas agora o desafio desses caras é... Pô, beleza, se provaram que podem chegar na liderança do campeonato brasileiro. O desafio desses caras é se manter líder do campeonato brasileiro. O grande ponto pra mim é esse. Beleza, pessoal? Tamo junto é nóis. E assim, eu peguei mais feição pro campeonato brasileiro. Eu estou mais interessado com o campeonato brasileiro. Eu quero saber de vocês. Qual é o momento que vocês estão com a competição? Vocês acham que o Atlético tem que dar o foco todo na competição como um todo mesmo? Estou esperando a resposta aí pra gente trocar uma ideia nos comentários. Tamo junto é nóis.